Oi! Cara de boy! E aí gente, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo! Obrigada! Vocês sabem que eu adoro os desafios dessa vida Eu sou uma pessoa muito competitiva Qualquer coisa, eu falo assim Vai fazer isso, duvido que você faça isso Eu vou lá e faço Porque eu sou dessa, sabe? Eu tenho um problema sério com isso Fazer o quê? E aí, como eu já tava gravando mesmo O vídeo do desafio do batom Passando 100 camadas de batom E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Sério, eu não faço isso em casa Eu já aproveitei a viagem E resolvi passar 100 camadas de esmalte também Porque eu sou dessas Muita gente perguntou Quais eram os batons que eu estava usando No começo do vídeo Eu gostei do 7, eu gostei do 3 Eu gostei do 4, eu gostei do 5 Todos os batons, mais ou menos Até a camada 20 Todos eles É da coleção da Pausa pra Feminices Que eu recebi dela Eles são todos os dias Eu sei, eu sabia que vocês iam gostar E eu comecei usando ele Só que daí eu vi que ia gastar muito batom E eu gosto muito deles Do 20 pro final Eu comecei a usar outras marcas de batom Porque eles são meus queridinhos Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo O link dos batons da Pausa Feminices E já fiquem avisadas que em breve lá no blog vai ter resenha completa de todos os meus batons que eu tenho da Pausa pra Feminices O link do blog pra quem quiser conhecer está aqui embaixo na descrição do vídeo também Se você não assistiu o vídeo de desafio de 100 camadas de batom Você pode ver nesse vídeo aqui, ó Tá muito engraçado Agora eu acho engraçado, né? Mas no dia eu queria chorar Outra dúvida que vocês tiveram bastante é Por que eu demorei mais de 24 horas passando as 100 camadas de batom? Porque eu poderia passar um batom, não esperar ele secar, passar outro batom em cima E não ia criar 100 camadas de batom Ia virar uma melequeira de vários batons E a ideia do vídeo é esperar cada camada secar Uma camada seca, aí sim eu vou passar outra e ele vai construindo o bocão E vocês sabem que o batom não seca em 5 minutos Pelo menos não depois que já tem 20 batons na sua boca Parece que quanto mais você vai passando o batom Mais, 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 mais vai demorando pra ele secar É um pesadelo Esse vídeo de unha que eu vou mostrar aqui pra vocês Eu gravei ao mesmo tempo, mas ele não influenciou no tempo Porque eu aproveitei pra pintar as unhas nas horas que eu realmente estava esperando o batom secar E muitas horas eu passava a camada de esmalte E mesmo assim eu sentava e ficava assim Esperando esse secar Que foi realmente o que mais demorou Clique em gostei aqui embaixo, ó E também compartilha com seus amigos Também se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui E vamos pro vídeo 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 Acabou 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 Um beijo Tchau Acabou Acabou